O governo do Maranhão, por meio da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, a GED, espera vacinar 4,5 milhões de gados, bubalinos e bovinos, na faixa etária de 0 a 2 anos, durante a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa no Estado, ação que ocorre entre os dias 1º e 30 de novembro. Estamos conversando com o criador para que ele possa se preparar para a campanha que vai se iniciar no mês de novembro. E nós estamos dando todo o suporte ao criador, já pegando a relação daqueles criadores que na campanha passada nos deram trabalho, ficaram inadimplentes, então a gente está indo principalmente atrás desses criadores, para que no mês de novembro eles possam comparecer, consequentemente melhorar nosso índice de vacinação. O que é importante explorar nesse momento a respeito da campanha? Bom, a campanha de vacinação, nessa segunda etapa, elas vão ser vacinados somente os bezerros, de 0 a 2 anos, então aquele criador que tem animal nessa faixa etária, ele tem que comprar a vacina, comparecer ao escritório da GED, fazer a sua comprovação, e também aquele criador que não tem animal na faixa etária, ele tem que comparecer à GED, fazer o comparecimento. Leonardo, quais são as metas que estão sendo traçadas para esse momento? Bom, nós temos uma meta traçada já, nós estamos esperando conseguir a meta acima dos 96%, até porque é uma meta que é definida pelo Ministério da Agricultura, para que o Maranhão possa destacar e, consequentemente, melhorar o seu índice de vacinação e, posteriormente, se Deus quiser, ser um estado livre de febre afetosa sem vacina. A expectativa da GED é cumprir, até 2024, todas as metas estabelecidas pelo Plano Estratégico do Ministério da Agricultura, das quais é necessário atingir mais de 95% da cobertura vacinal, resultando assim na retirada da imunização de rebanho e o reconhecimento internacional de zona livre da febre afetosa, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Nós estamos com uma média, como o Vagem Grande tem bastante povoado, nós estamos faltando hoje para a gente ir atrás em torno de 35 povoados. Então, com certeza, a GED chegará até essas localidades para conversar com o agricultor e também com o criador. Com certeza, a gente está ainda atrás desses produtores, nos povoados, justamente para que eles possam comparecer, até porque em campanhas passadas, esses mesmos criadores não deram dor de cabeça e, consequentemente, abaixam o nosso índice de vacinação. Qual a situação da multa? Bom, aquele criador que não comprovou a vacina, não comprou a vacina, ele paga uma multa no valor de R$ 400,00, acrescido de R$ 5,00 por cada cabeça. Então, aquele criador que não comprovar, que não comprou a vacina, ele será autuado e terá um prazo de 30 dias para pagar o valor do auto de infração, da multa. E caso ele passe os 30 dias e não pagar, a gente faz uma relação dos criadores sem dilema da cultura de justiça.